Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Ok falar com vocês, é o Robert de volta aqui no Shadow of Mordor para a gente refazer a missão da vingança aqui, ó E zoom gentil, vambora, pegar esse viado Tá, até aqui Opa, ele tá lá atrás, eu acho Não, vai dar pra ir por aqui? Acho que ele dá pra ir por aqui, vambora Caraca, cai atrás do maluco aí, eu só acho que ele... Ah não, era o escravo Ah lá, acho que aquele ali, ó Não Esse aqui não é, né? É o gentil Ali É, eles ficam sempre no mesmo lugar Entendi, então eu vou... Por ali, ó Boa Tá, só ver qual que é a fraqueza dele Tá, ele pode ser um outro para a invenção furtiva, então beleza Tem alguém aqui? Não tem, né? Vai Ó, rola a disciplina, né? Opa, cuidado Pera aí Xuxu, pera aí Ah, ele tá ali, ó Ah, tá Ó, tem um bagulho aqui, ó Agora anotei o objetivo de tempo mesmo Tem alguma coisa pra cá Aqui, ó Show Boa Não quero ver isso aí não, meu irmão Sai fora As cara que agri Mandíbulas de ferro Prenderam firmes os que aqui ficaram O senhor do escuro, em todas as suas formas Deseja dominação Que boa Só preciso matar ele furtivamente Como é que eu vou matá-lo furtivamente, eu não sei Se eu matar os chefes deles furtivamente E é o que eu vou fazer Vai comer isso aqui, ó Ó Tô ouvindo o problema Eu não achei que tivesse comigo Nós tem uma Tô ouvindo uma coisa lá Tô ouvindo Ele só me deu pra lá Tô ouvindo Ouviu essa dos escravos que se socou mais cedo Tu acha mesmo que foi assim Deve ter sido um bicho ali pelo mato Olha se é Volte Matei Show Show, hein Detonamos Ai Ih Apareceu um Então tá bom Então vem, ó Matei 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 o filho da puta Toma Show Deixa eu me esconder aqui, né Show Beleza, hein Gente, ó Conseguimos aqui mais uma Uma missãozinha aqui, não Que ali no mapa, meu irmão O que a gente tem aqui Só tem Agarro seguidor Ataque seguidores Tá, o delator Azuducho piolento Quem que é azuducho piolento? Azuducho piolento Pode ser ferido Só Vamos ler, então Se é azuducho Ah, cadê Qual que é azuducho piolento mesmo? É esse aqui? Não Esse aqui, ó Tá, então é esse aqui Da nossa esquerda Vamos aqui, então Ó, vamos lá Ó, só chegar aqui, ó Vou apertar o rio Pra começar Aí já era Aceitei Vamos ver Tá, cadê Deixa eu matar ele na frechada Esse maluco aqui Só pra ele ficar olhando a gente aqui, né Tchau O cara tá do outro lado, ó Calma Calma Cadê o... Ah, ele tá ali atrás Ah, ele tá ali atrás Ih, ó Tem outro capitão lá Gimub Gimub Mas primeiro vamos, né Nossa missãozinha Principal aqui Ele tá por ali Mas eu posso... Não, se ele for por aqui Melhor ir pra cá Não chega muito perto Que senão o guardião te dá uma linha de voo Ah, 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 ah Vamos por aqui, ó Na disciplina Ela tem que pegar esse cara Onde é que eu vou pegar ele Deixa eu analisar só o perfil dele Como é que ele fica Só se eu atrair ele pra bem longe Desses caras Tem que agarrar e mobilizar ele Como é que eu vou agarrar ele no meio desse monte de galera Eu vou, já sei Eu vou tentar fazer um negócio aqui, ó Acho que eu posso explodir isso aqui Show O cara tá ali Um monte de pedra velha e esquecida Nem sei se é que futuro tem tanto medo É isso que eu quero da luta Minha espada Vou dar um tempo no Grog Tô ouvindo coisa É senhor, eu vou acordar Tá, peraí Deixa eu matar esse cara aqui, ó Não Esse cara não morreu Cadê a flecha que tem aqui? Tem uma flecha aqui perto Não sei aonde Eita, eu passei pro lado errado Acho que tá aqui embaixo Tomei Droga Com certeza era só raro E eu seco Esse ouro que foi morto Que foi aquilo Nossa, eu vou meter na cabeça Espera aí Espera aí Tá aí Só aqui embaixo Tem uma flecha aqui perto Eu acho que tem um aqui, deixa eu pegar aqui Aqui, olha Vai, meu irmão, sai daí Vai ser nossos percôs, ele deu no pé, que combate E... Certo Eu vi uma coisa ali. Pera aí, você. Você vai morrer. Pera aí. Ah, mentira, que ele não morreu, velho. É mentira isso, velho. Ah, pega logo o Falco, meu irmão. Isso. Agora vai. Esperar um pouquinho. Pera aí. Você. O que eu peguei? O que eu peguei? Não vai dar tempo de eu correr, não? Não vai dar tempo de eu correr, não? Pera aí, como é que é o Azuducho mesmo? Deixa eu ver se eu posso matar ele furtivo. Azuducho piolento. Não, ele pode ser só ferido. Deixa eu ver. Força. Não sofre dano e iluminação furtiva. Tá, então eu vou ter que cair pra dentro lá. Ele tem um machadão volado ali de... Não, cara. Não, cara. Tenta outra. Seu ferme. Droga, vai chegar mó galera aqui, fodeu. Não sei. Caraca, fodeu! Droga! Você não é páreo para meu mestre, ainda mais comigo aqui. Toma, seu trouxa. Puxa quando ele estiver decepando geral. Vai! Você esqueceu que eu conheço você. Admiro um guerreiro superior. Mas você vai morrer e morrer. Vou nada! Toma! Seu trouxa! Perdeu a cabeça. É nóis! Tem alguma coisa para pegar aqui? Não, não tem nada. Beleza. Chora então, vou subir aqui né rapaziada. E já vou dar no pé. Foi menos difícil do que eu pensei. Não? Deixa eu interrogar esse. Eu vejo você! Quatro. Quero informação desse maluco aqui, vai. Show! Nossa, detonei. Coitadinho. Pronto, é isso aí rapaziada. Mais um chefe eliminado. Chefe não. É chefe né? E eu volto com vocês no próximo episódio para a gente continuar a nossa missão de matar todos os capitães. Beleza? Chefe, quer dizer. Então rapaziada. Valeu, falou e ó. Beijo. Fui.